Pessoal, olha só, cara. Eu tava FK aqui e tal, e aí eu vim aqui conferir meu baú de não-pólvoras, né? E eu notei que tava faltando um pouco de pólvora, mas tinha diamante aqui dentro, véi. Quem é que me roubou pólvora e me deu diamante em troca? Será que esse aqui é um roubo pago? Hum... Não, brincadeira. Eu sei quem pegou aqui, quem me avisou. Foi o Cotoquinho. Então eu tô 22 diamantes mais ricos só por ter vendido um pouco de pólvora pra ele. Show de bola. Os caras já vêm aqui na minha base pegar os itens, tá ligado? Não preciso nem fazer loja. Pessoal, antes de continuar a nossa farm de sugarbox, eu tenho uma missão lá no Top Park, que eu fui convocado. Então vamos lá fazer essa missão. E está aqui o Top Park. Olha só, rapaz. Bonitinho, né? E se vocês notarem, o pessoal tá arrumando as coisas aqui aos pouquinhos. E ó, ó, tem até as avenidas agora, que o nosso prefeito aí, presidente, sei lá o quê, Apusitos, tá fazendo aqui, ó. Tem um caminhão ali também, ó. Com uma betorneira. Esse cara tá trabalhando aí, ó. Tá ali eles, ó. Olha, tem lojinhas novas, ó. Tem uma de panda. Tem uma outra aqui. Quem será que é essa aqui, mano? Pera aí, deixa eu ver a de panda primeiro. Caraca, mano. Ó, outro que não pagou. E o que é isso, mano? É o consultório do panda? Você fica aqui assim e ele ouve os seus problemas? Como é que será que funciona isso? Isso aqui é em construção. É do Manuório, ó. É da Broderage. Ah, agora eu sei porque ele queria tanta argila. Saquei. Tá bem legal, tá bem legal. Inclusive, eu tenho que fazer logo a minha lojinha aqui. E a minha lojinha vai ser muito doida. Vai vender um monte de coisa legal. Mas isso é só depois da Farm de Shulker Box. Então, pessoal. Nossa missão. A nossa missão é criar um sistema de ticket aqui. Que a ideia é a seguinte. O cara paga um diamante. E aí, com esse um diamante, ele ganha quatro tickets. Pra andar nos brinquedos aqui. Pra usar ali dentro, tá ligado? Então, é isso que eu tenho pra fazer. É um sisteminha bem simplinho, né? Então, eu acho que até vou fazer aqui, ó. A lateral. Deixa eu ver se eu tenho espaço aqui, mano. Curiosidade, arrumei aqui o sistema do Top Park. Ficou muito top isso aqui. Ficou bem rápido também, ó. Compra aqui. Um Dima igual quatro tickets. Cara, vem aqui. Vamos botar três pra vocês verem que ele paga direitinho, ó. Ele pega na hora. E depois vai te pagando aí os tickets certinho, ó. Ó que maneiro, véi. Aí, ó. Certinho, certinho. Agora eu posso pegar os tickets e brincar nos brinquedos. Que estão em produção ainda. Inclusive, eu vou ter o meu aqui em breve. Então, só aguardar aí. Ai! Não! Só aguardar aí que vocês vão ver o meu brinquedo mortal aí. Tá meio perigoso esse Top Park, hein? Beleza. Preparei aqui. Material. Sugar Box. Bora lá. Vamos ver se a gente consegue fazer essa farm tudo hoje. Essa farm, ela é simples, mas ela é trabalhosa. E pra trabalhar no End também é bem complicadinho. Bem chatinho. Porque, né? Você tem que ficar cuidando. Tem os Endermen e tal. É, vamos lá. Vamos tentar. Espero que eu consiga acabar ela hoje. Pra no próximo episódio vender muita Sugar Box e ficar muito rico, mano. É isso aí. E estamos chegando aqui. No nosso local de trabalho. Beleza, mano. Tá aqui. Minhas duas chucas estão aqui dentro, hein. E agora vamos dar início, finalmente. Eu não vou fazer tutorial nesse vídeo. Porque eu já tenho um tutorial certinho na escola Redstone de como que faz essa farm. Então eu só vou ir mostrando algumas cenas, mostrando algumas interações aí que aconteceram e tal. Que eu já tô fazendo nos últimos vídeos. Eu espero que vocês estejam gostando. Porque eu acho que é o melhor jeito de botar as duas coisas juntos. Beleza? Se acontecer alguma coisa engraçada, é claro que eu vou mostrar também aqui, né? Do tipo, eu caí no void. Não é engraçado pra mim, mas eu tenho certeza que vocês vão rir de mim, né? Então, sabe como é que é? Quanto mais o cara se estrepa, mais as pessoas gostam. Não sei por quê. É verdade. Ih, eu já entendi que eu vou ter que fazer isso aqui, mano. Ó, vou ter que fazer... Não ter Enderman aqui, porque eles vão ficar me incomodando demais aqui, velho. Muito obrigado, senhor. Muito gentil. Dá licença. Como dar errado no Minecraft? Ah, não comigo, rapaz. Que ninja da Elytra. Curizada, tem uma nova tática aqui pra vocês que estiverem fazendo isso aqui, ó. É só dar um tapa no cara. E aí ele já cai lá no void. Tá de boas. Eu achei que ele ia conseguir teleportar no ar e vim brigar comigo, mas não. Curizada, praticamente estou na metade da farm. Olha só. Só que eu tive que usar praticamente todos os materiais que eu tinha, de todos os tipos diferentes. Então a farm tá ficando meio coloridinha, mas eu não acho que tá ficando feio, não. E eu recomendo vocês usarem o meu tutorial, como eu falei no início do vídeo, que ensina bem direitinho o que precisa, onde precisa, onde é que vai. A parte mais complicada era esses pilares aqui, ó. Que eles têm que estar à distância certinha e tal. Aqui, agora tá bem mais fácil. A gente já tinha achado outra vez, né, nesse bioma. Então agora, pegar bastante aqui. Pra acabar a farmzinha lá. Vamos pousar aqui. Yeah. Pronto. Ah, mano. Tá bonitinha a farm já. Olha só. Tá bonitinha já, cara. Que legal. Espero ter trazido tudo dessa vez. Não tem que precisar voltar mais. Gurizada. A farm praticamente tá pronta, véi. Só que eu tenho que botar a Shulker no lugar certo. Botar o Snow Golem no lugar certo, né. Bonequinho de neve. Trabalho de encanador, mano. A gente vem aqui. Tem que aumentar um pouco esse trilho aqui, porque o carrinho não teve força suficiente. Eu não acredito que não deu. Carrinho dos Infernos, mano. Vou ter que botar mais. Aí, agora sim, ó. Tá numa boa velocidade. Tá indo em tudo. Beleza. Chega ali. Bate. Cai. Continua. Entrega a Shulker aqui. Mano, eu fui pegar a Shulker aqui e uma morreu. Elas ficaram se batendo aqui dentro, eu acho. Ah, beleza. Vamos botar uma. É. Tá tudo preparado aqui. Partiu, então. Pegar mais uma Shulker. Cara, ela morreu muito rápido, mano. Não foi minha culpa, não. Eu recente tinha começado a trabalhar com elas. Ela devia estar com um cocôzinho de vida só. Vamos lá. Beleza. Agora eu espero muito. Quer dizer. Ih, rapaz. Eu acho que eu não trouxe trilho pra fazer o caminho até lá. Droga. Agora sim. Com trilhos em mão. Vamos lá. Pegar mais uma Shulker. Aqui. Achei. 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 Será que ela tá se rebelando contra mim? E foi. Não. Aqui. Bota. Aqui. Não. Agora sim. Vamos empurrar aqui. Alimentar. A bichinha. Tchau, maldita. Te vejo na farm. Meio. Ih, gurizada. Vamos começar a usar então esse templo aqui. Porque eu fiz. E não botei nenhuma plaquinha, mano. Então vamos lá. Vou botar uma plaquinha aqui. De um inscrito muito, muito querido aí. Que tá sempre me ajudando. Tá sempre me apoiando aí no canal. E a única coisa vai ser que eu não vou conseguir botar o reflexo ali, né. Mas vou botar aqui, ó. Vou até botar no bloco de ouro aqui, ó, mano. Vamos lá, então. E o nome do inscrito é Vicky B. Muito obrigadinho, Vicky B, pelo todo o apoio que tu me dá. O canal me ajuda nas lives e tudo mais. Então, pessoal, a primeira placa tinha que ser pra ela, pessoal. Não podia ser pra outra pessoa. Então, tá aí, Vicky B. Essa é a primeira. Essa é a primeira aqui do nosso templo dos inscritos. Obrigadinho. Tentei botar um reflexo lá embaixo, né. Não vai ficar muito bom. Eu botei uns caracteres qualquer ali só pra dizer que tá escrito alguma coisa. É que tá muito longe, pessoal. O reflexo fica meio torto o negócio, mas... É só pra dizer que tem ali, ó. Entendeu? Depois talvez eu estude algum jeito de fazer ficar virado, né. Porque tem alguns caracteres que realmente parecem. Quando tá virado. Tipo, V, eu poderia usar um A, tá ligado? Alguma coisa assim. Finalmente! Estou chegando, rapaz. Olha que visão linda. A minha farmzinha. Acho que tá tudo certo. Tem uma aqui e outra no meio da farm. Beleza. Aí, mano. Falta pouquinho. Botando o boneco de neve aqui só. Tem um cara gritando comigo ali embaixo. Não dá bola pra ele, não. Botar três aqui. Tem que botar os blocos de neve. Deitado. Vocês já invocaram um golem de neve deitado, velho? Clica aqui. Clica ali. Pegou ele. Show. Agora a gente tem que empurrar ele pro outro lado. Com muito cuidado. Carinho. Pra ele não cair no void. Vamos lá. Vamos lá. Agora a gente tem que botar ele bem na quina aqui. Isso aqui demora um pouco. Botar bem na quina aqui do baú. Com o muro. Tem que ficar batendo aí até ele ficar retinho. Beleza. Consegui virar. Só vou dar mais uma empurradinha aqui. A cada lado. Tem que estar bem no cantinho. Show. Agora a gente pode tirar os bloquinhos daqui. Vamos lá. Foi. Aí, meu filho. Ficou ali no lugarzinho certo dele. Agora a gente vai pro nosso lugar certo. Gurizada. Praticamente a farm tá pronta agora. É só eu ativar a nova banquinha lá em cima. Se eu não fiz nada de errado. Vai funcionar tudo certinho. Vamos ver, cara. É pra ele tocar ele pra baixo aqui. Ele vai começar a escorrer, ó. Beleza. Quando ele cair aqui. Ele... A Shuker vai detectar ele. E aí depois ele vai ser empurrado. Jogado pra cima. Depois ele cai de novo. E assim vai. Caraca. Ele não tá sendo pego na água, mano. Ih, rapaz. Será que eu empurrei ele certinho? Ah, não acredito, véi. É agora, pessoal. Mais uma vez. Vamos lá. Acho que tá tudo certo, mano. Foi. Subiu. Deu certo? Deu certo? Ó, tá lá. Tá farmando. Tá farmando, mano. Tá farmando. Tá farmando. Tá farmando. Tá farmando. Olha aí, ó. Tá farmando, véi. Tá aqui. Vamos ficar olhando um pouco aqui. Timelapse. Mano, parou a farm. Agora por quê? Eu tenho quase certeza que é alguma coisa do servidor que fez zoar isso aqui, mano. Não é possível. Não é possível. Tá tudo fechadinho, direitinho, bonitinho. Porque eu vi que você fez uma farm muito doida lá em cima. que geram em sete itens ao mesmo tempo, né? Isso, isso. Vários matinhos e tal. E aí, o que que acontece? Eu fiz uma lojinha que ela vende flor, vende corante e tal. E eu acho que, de repente, combinaria assim com os matinhos extra, né? Entendi, entendi. Então, você quer... O que você quer? Você quer os matinhos pra vender? É, então. Eu ia te fazer a proposta. Tem um cantinho. Tem um cantinho já na minha loja. Que não está ocupado com nada. Você pode colocar seus itens pra vender lá. Você pode até separar, pagamento separado. E aí, o tamanho da loja vai dar, tipo, uns 10 blocos de jima. Você me paga um bloquinho de jima e aí você pode vender lá à vontade. O que que você acha? Entendi, entendi. Mas será que o pessoal vai querer comprar aquelas coisas que eu estou fazendo, não é? Ah, não sei. Pelo menos bambu, eu acho que, né? De repente, pode ser. Se bem que a gente mora numa jungle, né? Mas tudo bem. Deixa eu falar. É. A gente pode tentar, né? Se der lucro, deu. Se não der, não deu. É, exatamente. Ah, então, beleza. Eu vou preparar umas shulker, eu levo pra lá, arrumo direitinho. Deixa eu já um bloquinho de diamante lá pra ti, beleza? Ah, louco. Aí sim. Enquanto você arruma todas as coisas, então, eu vou aproveitar pra farmar a cenoura dourada aqui, que tá acabando minhas comidas. De boa, de boa. Fica à vontade. Beleza. Até já, então. Então tá, até mais. Gurizada, o Elquinho tá fazendo ali o restante da cúpula. Ó. Tá ali trabalhando o homem. Passou aqui, deu um oi pra mim. Eu vou espaçar lá no vídeo dele, beleza? E eu tô pegando aqui uma crafting table, mano. Cadê aqui, ó. Uma crafting table. Porque eu fui verificar quanta esmeralda eu tenho na minha farm de esmeralda, ou seja, a minha parte do que o pessoal farmou. E, mano, eu fiquei surpreso. Dessa vez tinha muita esmeralda. Sendo que eu tô tirando isso aqui de tempos em tempos. Então, tipo, acumulou tudo isso desde a última vez que eu peguei, né. Então eu vou deixar uma crafting table aqui, ó. E aí fica mais fácil de transformar em bloco, ó. Cara, mano, muita coisa. Eu vou fazer um beacon aqui, ó. Vai dar pra fazer um beacon. Um beacon de esmeralda só com a minha parte, hein. Ô, louco, mano. O pessoal tá usando bastante a brotheragem. Isso me deixa bem feliz. Que legal, cara. Que legal. No dia seguinte... Gurizada, depois de bastante tempo testando, eu consegui descobrir os problemas dessa farm aqui pro servidor. Porque eu peguei o backup desse mapa, joguei no single player, e no single player tava funcionando certinho. Sem problema nenhum. Bom, o que que eu fiz primeiro? Eu pensei... Cara, vamos fazer um sistema que repõe as shulkers caso elas saiam dos seus lugares corretos. E aí eu fiz... Essa plataforma que eu estou subindo aqui é o lugar perfeito pra gente poder ver se a farm tá funcionando. Tá? Lá, ó. A gente consegue ver a shulker lá de cima. Beleza? A gente consegue ver a shulker do meio. Aqui, ó. Ela tá ali. Tá meio ruim de ver por causa da água, mas ela tá abrindo e fechando. Tá vendo? Tá vendo? Então a gente consegue ver as duas shulkers. A gente consegue ver as shulkers daqui também, ó. Ali atrás tem duas shulkers, que são os shulkers reservas. Sempre que vem uma shulker aqui da farm, ela é dropada naquela água, né? Daí ela começa a morrer de... Afogado. Quando ela começa a tomar dano, ela teleporta pra um daqueles dois lugares ali, ó. Onde tem aquelas duas. Então quando eu tirar uma das reservas, a farm já repõe lá no lugarzinho certo uma reserva nova, entendeu? Então foi assim que eu fiquei debugando a farm, fiquei testando bastante. Ó, vai chegar uma nova aqui, ó. Mandou pra lá, ó. Essa aqui vai morrer afogado. E é assim que vai farmando, né? E os testes que eu concluí foi o seguinte. É... Aqui em cima, ó. O boneco de neve, ele tava ficando muito tempo perto daquela ali. Daí aquela ali ficava mandando sinal de ficar brabo pra shulker que fica aqui no meio. E a shulker que tava aqui no meio acabava se acertando mais de uma vez e ela acabava se teleportando. Ela mesmo, quando ela toma dano, ela se teleporta aí pra esses pilares e acabava sumindo, né? Ou seja, eu farmava ela sem querer. E isso não pode acontecer. Sempre tem que ter uma shulker ali. Pra quem não tá familiarizado aí com o sistema de multiplicação de shulker, funciona assim, ó. Aquela shulker ali, ela toca uma bolinha pra frente e aquela bolinha vem e bate nela. Quando bate nela, ela tem 100% de chance de se multiplicar. Então fica uma aqui no lugar e a outra vai pra esses pilares que a gente fez aqui grandão. Beleza? Mas essa chance só é 100% se não tiver shulkers perto, tá? Essa que tá aqui em cima já tá longe o suficiente pra não nerfar a chance, tá? E aí o que que tava acontecendo? Ela tava tocando uma bolinha, se multiplicando, aí depois tocando outra bolinha e aí quando tem, como eu disse, tem uma shulker perto já, a chance não era mais de 100%. E aí às vezes acontecia dela se atingir, tomar dano e quando ela tomava dano, ela mesmo se teleportava pra algum outro lado aqui e a farm acabava matando as duas. Saca? Então foi isso que aconteceu. Então sabendo disso, que ela tava se batendo duas vezes, eu notei que ela tava ficando braba durante muito tempo. E ela tava ficando braba durante muito tempo porque o Snow Golem, que tá aqui ó, ele tava ficando muito tempo nessa região. E aí eu peguei e tapei ele aqui ó, mano, com um monte de muro e tal. Mas eu elevei essa correnteza ó. A correnteza eu elevei acho que três blocos pra cima. Então ele pula muito mais alto. Tá? E outra coisa que eu fiz também é botar a teia mais alto. Ó onde tá a teia. Tá ali ó. Então ele acaba ficando lento ali, que é uma parte mais alta. Então aquela lá de baixo não detecta ele. E isso resolveu, porque daí ela não fica braba muito tempo. Ela fica braba bem pouco tempo só pra se multiplicar e depois esquece esse cara aqui. Basicamente foi isso. Mas teve vários outros testes. Eu só tô resumindo pra vocês. E essa proteção toda aqui é pra quando eu repor as shulkers automáticas quando eu tava repondo, ó. Ela era reposta por aqui. E aí ela não podia olhar o golem, né? Senão ia dar treta entre os dois aí. Então aqui era o lugarzinho que ela ficava e assim tá certinho pra repor sem problema, sem um matar o outro, né? Lembrando que eu tenho esse tutorial dessa farm no canal, porém no single player não vai precisar de ter esses ajustes todos. Eu só quis deixar claro o que eu tive que fazer aqui pra funcionar no servidor. E gastei bastante tempo pra fazer isso. Eu fiquei já uma madrugada inteira aqui farmando pra ver se ia bugar ou não. E não bugou depois dos últimos ajustes. E se ela bugar por qualquer motivo eu consigo repor. Consigo repor as shulkers, né? Pelo sistema ali de reposição. Então tá bem seguro, tá bem tranquilo. E aqui tá o resultado de ficar farmando uma noite inteira. Ah, rapaz, hein? Aí, ó. Agora valeu a pena, né? Depois desse quebra-cabeça todo aí, ó. Que isso, mano? Tô rico de shulker? Agora a gente tem que montar uma lojinha pra vender isso aí, ó. E lucrar, rapaz. Lucrar muito, porque... Cara, gastei metade do meu cérebro pra fazer os ajustes aqui e muito tempo também. Mas sabe o que que não gasta o cérebro? Não gasta tempo também? Dá o like, mano. Deixa o like aí, rapaz. Eu sempre falo isso, né? Ah, deixa o like aí, mano. E agora sim, tô ostentando aqui com as shulkers tudo na minha hotbar, rapaz. Agora eu posso, mano. Agora eu posso. Espero que vocês tenham curtido e vejo vocês no próximo episódio. Um abraço. Fui!